E aí galera, sejam bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e estamos aqui para fazer um jogo rápido com o seu signo. Trabalhando com o Tarot Zen, já embaralhado para a gente ganhar tempo, eu vou cortar um monte e vou virar uma carta para cada signo aqui. Vale dizer, o que eu falo nesse vídeo não são características do seu signo, então não é para avaliar dessa maneira. Digo isso porque ontem eu vi que algumas pessoas comentaram assim, é verdade, meu signo é assim mesmo. Ou outras pessoas estranharam isso daí para o meu signo, então não é para avaliar dessa maneira, certo gente? É uma mensagem do Tarot valendo como uma energia para hoje, um pensamento para hoje, direcionada ao seu signo. Assim nós dividimos grupos de pessoas para quem vai cada mensagem, tá? E é claro que você pode adiantar o vídeo, se você desejar, para ir direto lá para o seu signo. Eu começo aqui por Ares, que é o primeiro signo, e o último é Peixes. Então se você for de Peixes, por exemplo, você não precisa assistir o vídeo inteiro, se não quiser, você vai lá para o final e pega a mensagem para Peixes, tá? Então vamos começar cortando aqui o monte. E vale dizer também que eu não vou seguir aqui, né, ao pé da letra, os significados das cartas, desse Tarot conforme o livro dele, né? Eu vou virar a mensagem e vou passar algo intuitivo, aquilo que fluir, valendo como uma mensagem para você hoje, certo? Então, turma de Ares, começando aqui, a carta da moralidade. Então você, de Ares, precisa seguir os seus próprios princípios, né? Considerar o contexto do qual você faz parte, quais são os seus valores pessoais, mais consciência no modo de viver, tá? Para que você consiga chegar a conclusões mais lúcidas, né? Que atendam a sua necessidade e que também funcionem como um modo de vida no contexto ao qual você está inserido ou inserida. Então faça valer os princípios e verifique se você está agindo conforme você considera o correto para você, tá? Agora a gente coloca a mensagem para Touro. Touro recebe aqui, ó, vidas passadas. Então, de repente, você de Touro hoje pode experimentar algum tipo de sensação que fica um pouco vaga. Você não entende exatamente de onde vem um tal pensamento, né? Alguma ideia que flui, uma sensação. Então, de repente, você acaba experimentando algo da sua bagagem espiritual que está fluindo e que, de repente, é para te sinalizar alguma coisa. Então é essa conexão com vidas passadas que se aplica ao presente. Detalhe ou dica, né? Preste atenção. Então é esses sinais e veja como fluem para você. De repente, isso é para te dar um direcionamento, tá? Agora, gêmeos. Para gêmeos aqui a gente tem política. A imagem diz tudo, né? Um belo de um ser maligno ali com uma bela de uma serpente usando uma máscara sorridente. Então, qual a mensagem para você de gêmeos hoje? Cuidado com falsidades, né? Com mentiras, com pessoas que se fazem, né? Que assumem o papel de um personagem diante de você, mas é para atingir algum outro propósito que não é positivo, tá? Então, de repente, as pessoas que queiram te enganar, certo? Tapinha nas costas, elogios, bajulação, certo? No fim, essas pessoas querem te prejudicar, querem arrancar alguma coisa que é sua, tá? Então, tome esse tipo de cuidado aí. Atenção, lucidez, tá? Agora, câncer. Para câncer, a gente tem aqui, além da ilusão. Isso, para você de câncer, é importante para você ter mais aterramento, mais consciência de vida quanto ao momento que você atravessa, quanto ao que faz parte da realidade, quanto ao que está acontecendo hoje. Para você não ficar com a cabeça no mundo dos sonhos, né? Criando, de repente, ilusões, imaginando, expectativas que são falsas e que causam decepções, frustrações, tá? Então, a gente precisa aqui ir além da ilusão. Indo além da ilusão, né? A gente vai chamar a razão, tá? Para colocar os pés no chão e entender mais qual é o contexto de vida. Não ficar só no campo das ilusões, das ideias, da imaginação de maneira excessiva, certo? Agora, leão. Para a galera de leão, nós temos aqui a carta do forasteiro, né? E ali nós temos uma criança presa dentro de casa, né? Olhando para fora, com aquela curiosidade quanto ao que está do outro lado, o que o mundo tem a me oferecer. Então, para você de leão, vale a mensagem de explorar realmente o mundo, né? O que o mundo tem para te apresentar, o que você tem para viver. Você precisa de um pouco desse espírito do forasteiro, do aventureiro, do buscador, tá? Para adquirir as suas experiências. Então, considere essa postura. Agora, virgem. Para virgem, a gente tem aqui a completude. Completude, sinônimo de plenitude. Então, o que significa para você de virgem? Você precisa buscar um modo de vida que te proporcione essa sensação. Para você não ficar numa defasagem emocional, não viver pela metade, com a sensação de que está faltando alguma coisa, tá? Isso daqui, é claro, nem sempre depende de nós, mas o quanto couber, o quanto estiver ao alcance, você tem que prezar pela sua própria felicidade. Tem que tentar viver da sua maneira, fazer valer a sua existência, tá? Então, preze pelas suas realizações pessoais, pela plenitude, pela completude. Não vai só empurrando com a barriga, não, tá? Então, é isso que vale para você de virgem. Agora, libra. Libra, celebração. Então, librianos e librianas, celebrem a vida, tá? Tira a cabeça aí um pouquinho dos problemas, das dificuldades, tá? Não deixa a tristeza dominar, não. Existe beleza ao redor. Tudo tem os dois lados. De repente, se a gente está numa fase mais para baixo da vida, procure ver qual é o ensinamento que isso te proporciona para você elevar a sua energia, para você conseguir celebrar o momento de alguma forma. Cada momento exige uma celebração, tá? Cabe uma celebração em cada momento. Então, se você começar a pegar essa via, você vai conseguir se conectar com mais alegria para poder viver. A sua vida vai fluir melhor, certo? Escorpião agora. Para escorpião, nós temos a criatividade. Escorpianos e escorpianas façam fluir, então, a criatividade. Dê invasão, tá? Não fiquem vivendo de uma forma mecânica, tá? Aquela coisa, assim, tudo no seu devido lugar, a rotina. Nesse horário eu tenho que fazer tal coisa, depois é outra coisa e tal. E aquela sequência que entra no modo automático de viver, tá? Assim você acaba se privando da sua própria criatividade. Então, permita fluir essa energia, porque de repente você consegue otimizar a sua vida. Sagitário agora, para sagitário, o silêncio, né? Então, o silêncio é necessário para a sua maior conexão interior. Para você ter mais autoconhecimento, perceber quais são, nesse momento, as suas necessidades, né? O que você deve buscar, o que você deve evitar. Às vezes a gente precisa se recolher um pouco, fazer silêncio, porque quando nós buscamos esse silêncio, nós temos mais conexão de alma. Nós sentimos mais a vida que pulsa em nós, tá? E assim a gente consegue trilhar melhor os nossos passos. Então, promova esse silêncio. Isso aqui tem a ver com interiorização, com meditação, com autoconhecimento, para você saber um pouco mais a respeito de si e das suas necessidades agora, certo? Capricórnio. Para Capricórnio, nós temos as projeções. Cuidado com projeções, porque isso daqui pode ter a ver com expectativas. Quais as expectativas que nós criamos no outro? Aqui, ó. Uma pessoa direcionando as suas projeções à outra, né? Quais as projeções que nós fazemos no outro? O que nós esperamos do outro? Como o outro se comportará conosco? O que vai fazer conosco? Como vai ser? Dica. O foco deve ser em você e não nos outros. Então, evite as projeções, tá? Tenha mais consciência de si. Foco em si. Assim você entende melhor quais são as suas necessidades, né? E naturalmente você cria sintonias com pessoas que vão ter a ver com a sua energia. E assim você evita de ficar transferindo, né? Criando essas projeções, fugindo do presente, sempre tentando dar um passo para o futuro, esquecendo de viver o que acontece agora. Então, foco em você. Foco no dia de hoje. Evite as projeções. Trabalhe em quem você é, tá bom? Aquário. Estamos terminando aqui. Para Aquário surge o espírito brincalhão. Aqui o que eu quero dizer para você de Aquário é para você ter mais alegria de viver, né? Sem fugir das suas próprias responsabilidades, né? Mas você precisa do quê? De espontaneidade para participar da vida. Quando a gente quer que tudo seja extremamente organizado, né? Que tudo fique exatamente dentro dos planos, a gente tira muito da essência de como é viver. Então, quando nós buscamos esse lado do espírito brincalhão, a gente consegue espontaneidade. E aí as coisas acontecem mais facilmente. Porque a gente está sempre leve, tá? De repente, algumas pessoas olham para isso daqui, mas não tem a ver com obsessor, com zambeteiro, aquelas coisas do espiritismo, né? Não, eu não vou levar para esse lado, não. Eu vou dar uma dica para você, tá? Para você considerar mais desse lado, brincalhão no bom sentido, para a espontaneidade participando melhor da vida, tá? Então, vai por aí. Não leve a vida tão a sério, certo? Você de Aquário. Finalizando agora, em Peixes, nós temos aqui a Carta do Bobo, que pode ser muito semelhante ao Louco, né? De um tarô tradicional. Então, o que eu quero sugerir para você de Peixes é explore as possibilidades que a vida te oferece, né? Considere-se espírito aventureiro, mas também não perca de vista a consciência que você precisa ter quanto aos seus próprios passos, para você não cair de cara nesse abismo aqui também, tá? A gente precisa se lançar para viver, mas a gente precisa ter ali uma dose de discernimento, para não enfiar o pé em qualquer lugar também, tá? Então, equilíbrio para você de Peixes nesse sentido, combinado? O espírito aventureiro é você considerar que a vida tem novas situações para te oferecer, mas também você precisa enxergar onde vai pisar, tá bom? Então, é isso, gente. Passamos os nossos recados aqui. Um jogo rápido com o seu signo. Agradeço a presença de todos. Um abraço e até o próximo vídeo no canal.